Como assim temos uma... Tu quer falar uma coisa? Nobody querendo falar alguma coisa? Não sei se isso existe. Nobody quer falar alguma coisa, mas tu não fala nobody, não fala no microfone, como é que vai ser? Vai usar a voz da mulher do Google Tradutor. Tá bom, tá bom, solta aí então. O que é que tu quer falar? Hoje o Agitando com o Junior completa 20 edições e por isso eu fui atrás de alguém muito importante pra você que mandou um vídeo como homenagem. Cara, não é possível. Não, não é possível. Não é possível, que isso. Ó, tudo bem, a gente tá completando. Obrigado, auditório fake. Obrigado, obrigado. Que isso, gente. Estamos completando 20 programas hoje, né? A primeira temporada teve 14 programas, o 14º só com os melhores momentos. Mas tivemos aí... Estamos no 20º programa. Esse é o programa número 6 da segunda temporada. 20 Agitando com o Junior já existiram. E parece... Tem essa homenagem então, nobody? Tem essa homenagem? Mas de quem veio essa homenagem? Só pra eu saber aqui, já me preparar o coração. O loco bicho é o Faustão. Não. Não, auditório fake. Eu não sei se eu tô pronto pra isso, não. Sério isso, cara? Sério mesmo, nobody? Pô, nobody? Aí, aí me quebra demais, cara. Aí me quebra muito. Eu vou até jogar minha ficha fora aqui. Me quebra demais, cara. Bom, então, se temos aí a homenagem. A homenagem do homem. Solta aí. Vamos ver. Você tá aqui pra receber o carinho desta galera. O reconhecimento de 100 milhões de seguidores. Tem muito de mostrar. Além da autenticidade e da naturalidade. Eu conheci o teu trabalho. Aquela coisa que se identifica com o brasileiro. Você tinha tudo contra pra virar o jogo da vida. E você conseguiu, com tudo contra, sair pela dignidade, pela alegria e, principalmente, pelo trabalho. Isso é muito raro. Por isso que você tá aqui. Uma das histórias mais ricas de todos os tempos. Em todos os sentidos. Galera tá de pé pra aplaudir o talento que todo mundo conhece. Agora, algumas atitudes, algumas colocações de cidadão de muita responsabilidade pra um cara que não tem 30 anos é o cara da escola da vida. Tem gente que vem pra vida pra ficar vendo a vida passar. Esse não. Esse entrou dentro de campo, toma porrada, cartão vermelho, cartão amarelo. Tá no jogo da vida. E é por isso que você pode gostar ou não gostar do artista. Mas o que tem que respeitar é uma história como essa. Pensar se aplica ao Júnior. Pô, no bar, aí tu acaba comigo, né, cara? Meu Deus do céu. Meu Deus, como é que a gente vai fazer isso aqui? Não sei se tem condições. O que eu vou dizer pra vocês, gente? Mesmo sabendo que essa homenagem é uma montagem de NoBari, não é? Temos aqui um grande momento. 20ª edição do Agitando com o Júnior. Esse programa aqui, ele é uma celebração dos comunicadores que fizeram parte da minha vida desde os meus 6 anos, quando eu criei o nome desse programa, Agitando com o Júnior. Então, esse programa é para o Faustão, é para Gugu Liberato, é pra Marcos Mion, Luciano Huck, Celso Portioli. Essa galera, bolinha de outras gerações, chacrinha. Toda essa galera aí que me influenciou de uma maneira ou de outra como comunicador é o resultado que vem aqui pro Agitando com o Júnior. Então, embora tivéssemos que fabricar um momento de emoção aqui, né, NoBari? Fabricamos um momento de emoção. A emoção é real em muitos aspectos, a partir do momento que eu tenho a companhia de vocês que estão acompanhando, que acompanham aqui sempre as temporadas do Agitando com o Júnior. Então, obrigado de coração a todos vocês. Obrigado ao auditório fake que tá aqui sempre junto comigo e que me ajuda mentalmente também a passar essa alegria, a passar essa integração com vocês aí do outro lado. E nós voltamos no próximo fim de semana. Tem mais na Agitando com o Júnior. É claro que continuaremos aqui essa temporada com vocês que nos acompanham em todo o Brasil. Obrigado pela companhia. Não se esqueçam, ó, tá aqui passando as minhas redes sociais e também pra você deixar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever no canal é sempre muito importante. Obrigado pela companhia de vocês. A gente volta na semana que vem com mais Agitando com o Júnior. E fico por aqui eu, o faraó do Agito, pra poder deixar esse grande abraço pra vocês. Obrigado e a gente volta na semana que vem. Um beijo. Até lá, valeu! Tchau, tchau!